E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar o 67º episódio da minha campanha do Rome 2 com Sparta E da última vez, vocês se lembram aqui que eu tomei a cidade de Buracom aqui das forças da Bretanha E também, peraí, deixa eu ver, eu acho que foi isso aí, eu acho que eu me defendi Não lembro se eu tinha me defendido, bom, nem eu lembro direito o que aconteceu Eu falei, vocês se lembram, mas enfim, eu tomei aqui a cidade de Buracom E agora os bretões estão vindo aqui mais pra perto de mim Peraí, deixa eu só ver uma coisa antes Se eu lembrei de abaixar, é, lembrei, mas eu não lembrei de salvar o local aqui Eu não lembrei de salvar o backup, peraí, deixa eu salvar isso agora porque vai que acontece alguma coisa Eu tenho aí o arquivo pra continuar gravando, peraí, aí beleza, tá feito Então é isso aí, agora vamos continuar jogando a campanha aqui Eu tenho esse exército aqui em Camulodunum, eu tenho que pensar aqui onde eu movo esses caras aqui da Bretanha Porque aqui, ah tá, eu tava mandando um agente aqui pra Eblana E... Chegando aqui, eu acho que eu posso até arriscar marchar pra cá com um desses meus exércitos, né Ou em Moridunum, ou aqui em Isca, né Talvez com o exército de Isca, eu tinha pensado nisso Marchar com o exército de Isca E deixar aqui esses navios protegendo a cidade Apesar que pelas minhas habilidades navais eu sei que isso é muito arriscado Mas eu vou tentar, eu vou arriscar aí pra subir pra cá, né Já que eu creio que eu já derrotei as frotas bretãs aqui que estavam aqui no fundo E... Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu já fiz tudo nesse turno Porque eu acho que eu já fiz aquelas construções, né Olhando lá em cima, eu me lembro que eu já vi aqui, ó Camulodunum, deixa eu ver Eu já tava construindo alguma coisa Ah não, é aqui em Buraco, né As construções, é isso E olhando aqui desse lado Eu vou tentar continuar incitando aqui as malditas revoltas aí na terra do... Do... Ah não, não vai dar Porque a minha agente ficou ferida Eu lembrei agora que a Nefeli, se eu não me engano é o nome dela Da espiã Ficou ferida aí na hora de tentar incitar essa rebelião E isso é muito mal Isso não é uma coisa boa Mas enfim É... É o que eu tenho pra fazer agora Eu acho que eu já joguei esse turno Mesmo que eu não joguei, eu vou mudar ele Pra eu continuar aí minha vida de expansões Então é isso aí Eu só vou dar um corte aqui na mudança do turno Tô de volta no próximo, até lá Voltei um pouco antes aqui na diplomacia Porque os gutones dessa tribo aqui que anda hostil A mim tá me pedindo um pacto de não agressão É... Eu fico pensando onde eles poderiam me agredir, né Mas eles devem estar desesperados aí Por um acordo Apesar que olhando aqui Eles não são amigáveis com nenhum aliado meu Ó, nem com esses caras são hostis aqui E é melhor eu não fazer nada com eles Não, não, não Vamos rejeitar esse pacto de não agressão aqui É... Não quero aí... Treta aí com... Treta não, né Mas não quero acordo com gente que não é Amigo dos meus amigos Muito menos amigo meu Então é isso aí Deixa o turno mudar aí que... Eu vou continuar Mas o que eu ia falar É que eu vi uns... Ah, só que olha os Maasaiasiles chegando aí Mas os Betões estão movimentando barcos aqui perto de Eblana Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de eu andar Porque eu sei que com as minhas habilidades navais Eu perco um exército de 20 unidades numa batalha contra dois navios, né Então eu preciso ter muito cuidado na hora de avançar Pra que isso não aconteça de forma alguma Então... Pera aí, ó Tá mudando o turno Já vou ver quantos soldados aí tem na... Nos navios dos Betões aí que estão se aproximando, né Eu tenho que tomar muito cuidado como eu já falei Então... O turno mudou Opa, um general meu morreu Quem? O ruim é saber se... Dois? Não, não acredito Drimilos Ele era daqui E o Democon Que era o general... Dois generais da Bretanha E o que é isso daí? Ei, meu Deus Eles estão tentando subir aí os generais deles de níveis De nível, né Agora, pera aí Eu acho que eu vou colocar aqui É... Vou pegar um general das outras famílias e um mil, né Beleza Esse daqui é interessante, tá Esse daqui é boa É porque ele tem menos... Só que esse daqui pra batalha é melhor, né Então eu acho que eu vou escolher esse E aqui eu vou escolher o meu general da minha família Beleza E deixa eu ver o estrago que foi feito Não, tá 50 e 50 Beleza Tá equilibrado aqui os... Os negócios aqui Do... Do... Do reino aí, né A política E deixa eu dar uma olhada aqui no negócio Ó Aqui em Eblana Ah, eles tem um... Ah... E esses caras aqui são meus aliados, né E esses caras aqui... Olha, 8 unidades aí Já é meio arriscado Andando com o barco, né Mas enfim Eu acho que eu vou arriscar E vou pular pra Eblana aí É... No meu barco Então, pera aí Deixa eu entrar aqui primeiro Na cidade Tentar uma sabotagem Uma disruption Espalhar uma tensão cultural Aqui na cidade Antes de eu mandar meu navio subir Então... A minha espetra... Ela falhou de novo Olha, que agente inútil Meu Deus do céu Mas não é aqui de Moridunum Eu quero o exército de isca, né Esse exército aqui Vai dar muita dó se eu perder ele As lanças dos 300 Que realmente é um exército Que ele tem aí Umas habilidades boas, né Inclusive É... Mas eu vou ter que arriscar Mandar ele, né Qualquer coisa eu posso Refazer Aí Mas deixa eu ver uma coisa Eu tenho um cara aqui Pra dar upgrade Que eu esqueci Aqui eu vou colocar esse... Esse general Então é isso aí Deixa eu pegar o meu... O meu exército Colocar ele aqui em marcha forçada E já tentar me aproximar O máximo possível de Eblana E ficar o máximo possível Dos meus aliados aqui, né Que estão aqui na... Na cola Então é isso aí Vamos passar por aqui E tentar chegar em Eblana Aqui no próximo turno aí Se possível Já entrar pelo menos Aqui no território da Irlanda Pra eu conseguir atacar E tomar essa cidade, né Eu tô com o navio guardando A cidade aqui de isca Então eu não acho Que vai haver muito problema Nesse caso Só dando uma olhada Aqui nas cidades, ó Em Burakon Olha, Em Burakon Já foi helenizado aqui Já é uma cidade grega Junto com as outras cidades aí Da província da Britânia, né Que tá totalmente dominada Por mim agora Se eu tivesse um edito Eu podia fazer um edito aqui, hein Mas, por enquanto, não Então, só dando uma olhada No resto aqui do meu império Dá uma olhada aqui em Senabo Não tem nada pra fazer aqui Em Nemoços Vamos ver aqui É, rapaz, é que eu olho Essas cidades toda vez aqui Eu nunca vejo muita coisa Pra fazer Esse daqui vai tirar Esse daqui vai tirar Esse daqui vai tirar 10 de ordem pública Esse daqui vai dar 8 de ordem pública Não, não Aqui nessa região É melhor eu não arriscar Porque a ordem pública dela Se eu não me engano Não tava lá aquelas coisas Um turno atrás Alguns turnos atrás Muitos turnos atrás Mas, enfim Não é bom arriscar Ressuscitar velhos fantasmas É... Noreia Noreia é uma cidade Que eu não vejo faz tempo Tá, mas não vai ter uma coisa Muito útil pra fazer aqui Sergística Que é uma cidade minha Há muito tempo Vamos ver aqui Não, vamos Quer saber? Deixa pra lá Deixa pra lá É... Logo a minha espião Vai se recuperar Eu vou poder voltar A enxergar as revoltas aqui Ah, meus aliados expandiram Legal, legal Agora estão quase destruindo A confederação celta, né Ele só tem aqui A cidade de Gálic Aqui Desse lado E deixa eu dar uma olhada Então nos meus territórios Que eu tenho 131 Faltam só 9 territórios Incluindo a província da Pérsia Mas isso daí eu vou cuidar Assim que eu chegar aqui Perto da Bretanha E meus aliados Peraí Deixa eu ver se os Maasai Sili Estão em guerra com os Gaietuli Rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui Ou eles são amigáveis com os Gaietuli Olha, eles são amigáveis com os Gaietuli Hum Se uma aliança talvez com os Gaietuli Me compraria aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 territórios aí Contando com os 9 que eu preciso Eu acho que eu vou considerar isso no futuro É... Pra a campanha acabar logo aí Porque eu tô doido já pra começar uma nova série aí de Rome 2 Depois do final dessa Então é isso aí Deixa eu salvar aqui a campanha E eu só vou mudar o turno, hein É... E tô de volta daqui a pouco no próximo Até lá Pronto, voltei aqui Já com uma sabotagem aqui De Hatches aqui Na... Da agente Hatches aqui em Buraco É... Até porque a minha cidade mais próxima é Rhodes, né? Mas enfim Vamos mandar ela pra lá então Pra gente chegar logo E continuar excitando as rebeliões lá Porque qualquer coisa Eu vou tentar pagar uma fortuna Pros Seleustas aí Quebrarem a... O pacto de Estado Tomar as duas cidades As duas cidades As duas cidades Que pertencem a Drangiana Portanto Essas cidades no futuro Poderão ser minhas Se eu estiver em guerra com a média tropa Tene E mandar que o Seleustos Desataque e definir aquilo como alvo militar Saiu melhor que a encomenda Tá tudo contribuindo pra essa campanha Ter um final ótimo Ter um final tranquilo Ter um final muito, muito, muito feliz Cadê essa porcaria Dessa média tropa Tene? Eu tô em guerra com eles? Não? Hum, mas eu acho que eu vou ficar agora Eu vou então declarar a guerra contra a média tropa Tene Isso daí pode estar... Os Arranha e a parte vão se unir contra mim? Tudo bem Eles estão lá do outro lado do mundo Não tem problema Vamos lá Vamos... É... Me unir a guerra contra a média Beleza Eles se uniram Declarei a guerra a eles E agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui na diplomacia E eu vou sugerir o alvo aqui Pro Império Seleustas Atacar Então pera aí Sugerir o alvo aqui Por favor Império Seleustas Ataque Por favor Eu quero mesmo Que você ataque Essa cidade aqui Cadê a maldita cidade? Ela sumiu do mapa Aí pera aí Tá Eu vou... O jogo tá conspirando Pra eu não pegar Ataca Persepolis Esse é o alvo militar Que eu quero que vocês ataquem aqui Aqui é a cidade de Persepolis Então ataca Eu tava tentando citar rebelião nela Mas eu acho que não vai ser mais necessário Então beleza Todos os meus aliados aí Vão marchar agora pra cidade de Persepolis E eu vou salvar Pra eu não perder essa coisa magnífica Que acaba de acontecer na campanha Então deixa eu vir aqui Desse Esparta Eu acho que agora Esse é o marco A marco Que a campanha está muito Muito perto do fim Com essa conquista aqui Da... Das duas cidades Finalmente eu vou ganhar Essa campanha com o Esparta Já vai seis meses de campanha É realmente um longo tempo E... Vamos lá Pera aí Tô empolgado agora hein Deixa eu pegar aqui Esse exército Deixa eu tirar ele da marcha forçada E já vou conseguir pisar em Eblana Legal, legal Então vamos atacar aqui a cidade Pera aí Eu já salvei né Eu tenho o costume de salvei Antes Pera aí Eu fiquei até desorteado com essa notícia Vou pesquisar uma tecnologia civil Porque ficou pronta essa daqui né Então Deixa eu ver qual que eu vou pesquisar Apesar que eu nem sei Se vai ter tanto tempo assim Pra eu pesquisar isso Mas vamos lá É... Deixa eu ver Essa irrigação Esse State Banking Deixa eu dar uma olhada Nessas duas aqui É muito turno pra ficar Ah não Essa não Essa daqui é interessante E é curta Então beleza Deixa eu... Então já pesquisei ela Vou atacar aqui a cidade de Eblana Eles colocaram um exército de 20 unidades aqui Vai ser uma batalha interessante pra caramba Mas antes Antes Deixa eu pegar essa minha gente Deixa eu tentar um Military Disruption aqui Undetermined Authority Pra diminuir um pouco a autoridade do general sobre esse exército Vamos ver se ela consegue Muito inútil se não conseguir Porque tem 95% Conseguiu Boa E aí esse general aqui já vai estar A autoridade dele aí Vai estar balada E eu vou atacar aqui a cidade de Eblana Vou tentar tomar a Eblana Aqui dos Bretões Então Ataquei a cidade Por que que está falando que eu tenho desvantagem? Eu não entendo isso né Só por causa desses tantos... Olha só Ele realmente tem um bom exército de guarnição Mas eu tenho uma balista E eu vou tentar aqui tomar essa cidade Então peraí Deixa eu dar um quick save aqui Agora eu fiquei com medo de qualquer coisa acontecer Tá tudo indo muito bem Vamos ver se realmente continua indo muito bem Então é isso aí Deixa eu continuar E... Vamos ver o que que vira aí desse negócio Esperar o jogo carregar aqui E continuar aqui a batalha aqui por Eblana Por essa cidade aí Apesar que eu não tenho muito... Eu tenho muitos Spartan Hoplites Não muitos Perioicoe Mas as unidades deles é mais Tribesman Não são tantas assim Unidades de muita qualidade aí E eu acho que dá pra eu... Pra eu ter uma luta interessante aí Contra esses caras Né Embora eles tenham muitas unidades de fundeiros Pelo que eu tô vendo aqui Enfim Vamos ver o que que vira Essa cidade não é murada Então é uma vantagem pra mim também isso É... Vamos lá Por favor Carrega aí logo Porque eu quero Arrebentar com os betões aí Deixa eu começar aqui o deployment O posicionamento das unidades na batalha Vou pegar aqui essa minha... Essa minha artilharia Vou fazer exatamente igual vocês estão acostumados a ver Vou colocar aqui as minhas unidades E depois eu vou colocar essas outras unidades aqui A minha cavalaria eu vou colocar lá no outro canto É... Geralmente eu faço isso quando eu ataco cidades nesse estilo Né? Nesse layout É... Deixa eu pegar essas outras unidades aqui Dar um... Um negócio neles aqui, né? Formar falange Pegar esses outros caras Vou colocar aqui E tá Agora a cavalaria eu vou posicionar do outro lado Pra eu conseguir invadir pelos flancos Quando for necessário Eu sei que vai ser necessário E... Beleza Já tá tudo certo Vamos tentar jogar essa batalha Com o menor número de risco possível Pra conseguir aí uma vitória tranquila Então... Pegar esses fundeiros aí Vou colocar mais aqui Beleza Tá tudo certo Posso começar a batalha aqui É... Vamos lá Pegar esse meu... Essa minha balista Selecionar ela Posicionar ela aqui E... Torcer aí pra que ela cause um dano bom e grande no inimigo Antes que meus soldados possam inclusive chegar perto Tem um grande aglomerado de unidades ali Que eu acho que vai ser muito útil aí Se ela começar a disparar com fogo ali Tio de Levi Freeman E fundeiros britânicos, né? Que são as tropas que atualmente mais me preocupam São esses fundeiros britânicos aí Que podem causar um dano muito grande do meu exército Então é isso aí Ele já vai disparar Vou pegar esse Explosive Round Vou colocar aqui E vamos torcer pra que tudo dê certo Começo a atirar com fogo aí Eu quero que vocês façam o trabalho de vocês muito bem Antes que eu faça aí a minha invasão Ali ó Com fogo já Já tudo pronto aí Beleza Tá acertando aqui Meus fundeiros Excelente Excelente Minha balista tá fazendo um ótimo trabalho já Por enquanto, né? Vamos ver se ela continua Se ela mantém esse trabalho Não Calma aí Ataca aqui Aqui no fundo Só que Ela tá Pera aí Deixa eu colocar ela mais de frente Porque ela tá muito de costas De costas não Muito na lateral E eu quero que ela pegue As unidades inimigas mais de frente Aí aquelas árvores estão atrapalhando Não tô gostando do Do caminho que aquelas balas estão fazendo Então é isso Vai Fire at will E vambora Deixa eles Dispararem aqui Enquanto eu assisto Os meus inimigos aí Serem Quebrados Digamos assim Então Aqui ó Eu quero aqui Eu quero que vocês atacem aqui Eles estão desviando muito curto Eles estão mandando muito pra cá Esse fire at will aqui Tá meio zoado Então vamos lá Começa a disparar Aí ó Dispararam as ânforas já Consegui, beleza? Consegui acertar bastante Unidades aqui nesse canto Já conseguindo dar um dano bom pra ela Vamos lá Vamos esperar com que Elas batam um pouco mais Aí Enquanto isso Eu já vou preparando Minhas unidades de invasão Eu já vou pegando aqui Meus fundeiros Que vão ser úteis Eu vou colocando aqui E já vou pegando aqui Minhas unidades de Spartan Hopelites E já posicionando aqui Perto da balista Beleza Já tá Peraí Pronto Spartan Hopelites todos selecionados Vou posicionar eles aqui Perto da balista E Vamos torcer pra que a balista Continue fazendo esse ótimo trabalho Que vem fazendo aqui E que não tenha problemas Com mais nada Durante essa batalha Vamos lá As coisas estão voando aqui Estão realmente acertando As unidades inimigas Estão acertando muito bem Eu nem vou arriscar Tirar em primeira pessoa Porque as coisas já estão indo bem demais E eu Não quero estragar nada Porque se eu ficar tirando em primeira pessoa Ai meu Deus O negócio vai Ficar meio chato Porque eu não tenho muita habilidade Tirando em primeira pessoa Com balistas No show com dois até que Eu era muito melhor Agora aqui Eu não sou quase nada Enfim Aí Já tô conseguindo acertar aqui Deixa eu tentar Não Deixa aí Deixa aí Que tá acertando bem As unidades Aí Se eu tiver sorte Eu pego as unidades mais no fundo aqui Também Mas eu acho que não Tá acertando essas aqui da frente É E tem algumas unidades de fundeiros aqui Quase 100% Aniquiladas Então Aí pegou ali Deixa eu tentar mandar ela um pouco mais pra cá Pra acertar esses fundeiros aqui Esse canto aqui Pra você não desperdiçar suas últimas Balas aqui Tão preciosas Suas últimas ânforas Que podem me dar vitória Antes mesmo que a batalha comece A balanda moral de vários inimigos Olha Acertei aqui Aqui no fundo também Acertei um pouco Sobraram 62 aí fundeiros Enquanto isso Bom Beleza Acabou Eu já vou pegando minha cavalaria E já vou posicionando ela aqui nesse canto Já pra eu ir adiantando o negócio E agora eu vou pegar os meus fundeiros Que eu tenho que sacrificá-los E vou colocar eles aqui Pra eles já seguirem disparando aí Contra as unidades inimigas Então Deixa eu alargar bastante a linha deles Né Pra não É Pra eu sofrer menos dano aí né Conforme os fundeiros inimigos disparam contra mim Aqui Tão dando um bust aqui Ih Já começaram a disparar Ih Esse negócio vai ficar feio Ah Mas tudo bem Eu talvez ao mesmo tempo meus fundeiros disparem Seria legal Eu mandar as minhas infantarias Porque assim o negócio fica bom né As minhas infantarias vão E eles tem que dividir a tensão Enquanto eu ataco Então beleza Enquanto vocês disparam Eu mando aqui as minhas Spartan Hopelites E torcer pros fundeiros não corram logo É Aí já vai ficar uma coisa mais equilibrada Então vou pegar enquanto isso as minhas outras unidades Já vou posicionar eles inclusive na frente desses Spartan Hopelites Só que com uma falange formada né Ah não Já tá Beleza E vou posicionar isso daqui um pouco mais atrás Vamos lá Vamos torcer pra que tudo dê certo aqui Pra que esse ataque Entre aspas Relâmpago né Funcione Melhor que a encomenda Então é isso aí Deixa eu chegar aqui perto Já ir atacando aqui principalmente esses fundeiros Porque eu acho que os Lave Freeming eles vão aguentar bem Aí o dano tá sendo bem dividido mesmo Eles não sabem se eles atiram em mim Nas minhas infantarias Ou se eles atiram nos meus fundeiros Que vem atirando aí muito bem Então vamos dar o rush aqui em cima dos fundeiros Pra que eles não possam fazer nada de mais grave com as minhas unidades aqui Vamos lá Vamos esperar pra que aconteça tudo bem Enquanto isso os meus fundeiros Pera aí Os meus fundeiros Disparam contra os fundeiros inimigos aqui no fundo Enquanto eu luto com essas unidades aqui na frente Então beleza Acho que tá dando certo aí por enquanto As coisas Meus fundeiros vão começar a disparar aqui desse lado Isso Aí já vai causando um dano legal nos fundeiros inimigos E enquanto isso seria legal eu aproximar Três dessas minhas unidades O que é isso? Eles tão Lave Freeming Tão vindo por aqui Interessante Eu não sei quem que eles vão atacar vindo por essa direção Mas deixa eles com a loucura deles Enquanto eu brigo aqui com Essas unidades Então bora Bora tomar aqui a blana Porque essa cidade realmente tá precisando De ter um novo dono Esparta Eu acho que seria o mais recomendável Não sei porquê Nenhum motivo especial Então vamos lá Brigando aqui com os caras Acho que tá legal a luta aqui Não vou ter muitos problemas Pra enfrentar todos esses Lave Freeming aqui São unidades bem leves Como o próprio nome já diz E unidades bem interessantes De se derrotar De uma forma fácil Então como vocês veem aqui A briga continua Ele continua feia Nesse canto aqui Mas com uma vantagem pra mim Eu não perdi quase soldado nenhum O que eu mais tô perdendo São os fundeiros lá no fundo Então vamos lá Dá rush aí pessoal Vamos lá Não vamos Deixar com que esses caras Comecem a Quebrar com as nossas unidades Não O que é isso? Nossa eu tô sofrendo dano aqui Nem tô vendo As minhas unidades chegaram Beleza Deixa eu tentar um Chegar aqui mais ou menos Por esse canto Pra não Ser derrotado aí Facilmente por eles Enquanto meus fundeiros Desparam com os outros Fundeiros deles lá no fundo O que eu preciso é arrebentar Essa pancada de fundeiro Que tem aqui Beleza Deixa eu posicionar eles Mais ou menos aqui Nem que fique estranha a formação Pra eu conseguir pegar Já os fundeiros aqui Nesse canto da batalha Bora, bora Ataca os fundeiros ali Enquanto vocês Olha aí Já tá fugindo das unidades Vou dar o rush aqui Pra cima dos fundeiros Vamos lá Não vamos perder a oportunidade não Porque esses fundeiros Eles estão muito São muito perigosos Quando usados aí Com Com mais Quando usados O dano deles é muito grande Em qualquer situação Os fundeiros são perigosos Aí beleza Já tô chegando perto Muitos soldados Realmente Aqui já tá fugindo a maioria Deixa eu deixar um atacando aqui Ah não, já tá fugindo tudo Bora, bora Bora Aqui ó Os caras estão se aproximando Chegou na hora de eu Mandar minha cavalaria pra cá Enquanto as minhas infantarias Sofrem aqui um dano Vai ser grande Não vai ser um dano pequeno não Por causa de todos os fundeiros Mas com a minha cavalaria atacando Eu acho que vai dar tudo certo Enquanto isso Vou pegar as minhas Outras infantarias Deixa eu pegar uns dois aqui Piqueiros E mandar eles Mais ou menos por aqui Enquanto isso Deixa eu atacar aqui Essas outras unidades Opa Eu acho que Eles me Nossa, eles me cercaram Bonito aqui Não imaginei que inteligência artificial Fosse capaz disso Mas eu já vou cercar eles aqui De uma forma legal Atacando aqui com a minha Sword Band e tudo mais Ainda bem que eu tô mandando Essas unidades pra reforçar Que vai ser uma coisa Que eu também vou pegar eles Meio que desprevenidos Embora meus fundeiros Já estejam cuidando De muitas coisas por aqui Inclusive desses Leve Freeman Eu creio que eles Têm que cuidar bem também Aqui ó Já mandei aqui O povo atrás Da minha Sword Band aqui Tá, deixa eu atacar Esses fundeiros aqui Porque eles estão mais perigosos Do que qualquer outra coisa Então com um Charge de cavalaria Eu já consigo Estão dando muito gão Que homens meu Que tão fugindo Ah tá, são os fundeiros Tá, beleza Deixa os fundeiros fugirem aí Enquanto essas minhas unidades Lutam contra os Leve Freeman E beleza Deu certo E aqui tem Sword Band Pera aí Deixa eu atacar esses outros fundeiros Aqui no fundo Esses aqui eu acho que Aguentam bem Vou atacar aqui Ah, beleza Já peguei aqui Os fundeiros Bretões aqui Perto do barco E eles não vão fazer Mais dano nenhum Aqui no meu exército Ah, creio eu Pera aí Não, não, só um Leve Freeman Pera aí Ataca, ataca aqui Muda, muda direção Muda direção Ataca aqui a Sword Band Eu não perdi nenhuma unidade De cavalaria ainda Minha cavalaria realmente Tá boa Minha Citizen Cavalry Aqui eu acho que eu já consegui Derrotar aqui os Os Leve Freeman inimigos Pelo menos eles já estão correndo E... Eu acho que eu vou Assim que eu derrotar eles Eu vou passar por cima Aqui ó Nossa, correu todo mundo Correu todos os inimigos Aqui nesse canto Por causa do charge Da minha cavalaria Beleza, ataca aí Todo mundo agora Sem medo de ser feliz E vamos Ganhar aqui esse negócio Acho que os meus fundeiros São até desnecessários Vambora E... Vocês aqui Por favor Cheguem aqui nesse canto E... Arrebentem com o resto Dos Bretões Simplesmente isso A gente conseguiu vencer A batalha aqui Com muita facilidade E... Irlanda é minha É a única cidade Da Irlanda Beleza Vou encerrar a batalha aqui Legal É uma batalha que Olha só os resultados Eu tinha 1.980 soldados Eles tinham 3.420 Eu perdi apenas 218 Eles 2.414 Eu matei 2.399 E eles 215 Então... É... Três aí Perdas, digamos que Se possível Foram por fogo amigo Numa batalha simples Que durou apenas 10 minutos E foi... Não deixou de ser muito boa Como vocês veem aí Já arrebentei com outro exército deles Olha... E... Acabou Acabou E já era mesmo É... E eu tomei em Irlanda Já disse os resultados aí Não tem problema Legal que a guarnição Não foi derrotada A guarnição é minha Depois que eu tomei a cidade E... O meu general subiu de rank Legal Deixa eu dar uma alpada nele aqui Colocar aí um... Deixa eu ver Mais um de autoridade Vamos ver o que que eu... Aqui ó Mais dois de moral Para todas as unidades Deixa eu ver o que é isso aqui Ó legal Mais 10% de riqueza Eu gosto de riqueza Então eu vou colocar isso aqui E a minha gente Que acabou de chegar em Ablana Eu acho que você já vai ter que mudar um pouco os planos E ir para Ildon É a última cidade Bretã que falta Ser tomada Enquanto isso Eu acho que eu já vou helenizar aqui A cidade de Ablana Vamos colocar aqui Não Isso daqui eu vou destruir Isso aqui Deixa eu ver o que que eu vou converter Ó Isso daqui vai dar menos 4 De ordem pública Isso daqui vai dar bastante comida E vai tirar a ordem pública Talvez esse fishmonger aí Seja uma das melhores opções Que eu tenho Para fazer Enquanto isso Eu faço um templo aqui E deixo a ordem pública Quieta Aqui um Grove of Nifts aí Que vai ser bom E aqui eu destruo E vejo o que eu faço depois Então é isso aí Deixa eu ver aqui o resto Eu acho que não tem mais muita coisa Para ver também Provavelmente eles vão tentar Retomar a Ablana agora E quando eu for atacado aqui Talvez a mudança de turno Seja atacada em Ablana Apesar que eles não tem Tantos soldados assim Bom Se eles metem a carinha em Ablana Eu acho que eu já estou preparado Para aguentar o tranco Tranco Ah A sabotagem me custou Esse edifício aqui né Mas logo logo As sabotagens vão parar Porque Eu vou tomar aqui Eildon E não vai ter nada Que os Bretões possam fazer Para segurar a fúria espartana Aqui na Bretanha Então é isso aí pessoal Eu vou mudar o turno E estou de volta no próximo Até lá Bom pessoal Voltei aqui um pouco De novo Vou mostrar a covardia A confederação britânica Que cheia de inimigos E apenas com uma cidade Recuada aqui Só na Escócia Aqui no norte Estava me pedindo Um tratado de paz E eu vou recusar É claro Não vou cair nessa de novo E mas Talvez eles me ataquem agora hein Deixa eu ver aqui Olha eles estão Movendo os navios Mas não vão me atacar não Não? Não não me atacaram Moveram tudo lá Para perto da cidade do norte Deles aí De Eildon E aconteceu também Que os Ardã Aqueles que entraram em guerra Comigo Quando eu entrei em guerra Com a média tropa Atene Eles me pediram um passo também Que estava muito no começo do turno Decidi não mostrar né Eu ia falar depois Estou falando agora E me cobraram aí Dois mil talentos Mas eu decidi recusar também Essa proposta aí De paz do Zarran Até para não entrar em penalidade aí Com os meus bons aliados aí Que já estão me ajudando tanto E são inimigos deles Então talvez isso poderia Ter uma pequena penalidade aí E eu não gostaria de ver isso acontecendo Então eu neguei A paz que eles me ofereceram Então vamos lá Vamos ver aqui O que está acontecendo Sardes está Se movendo aí Está movendo os navios Trapezos também Siracusa Está mexendo aí As unidades dela Não sei porque Siracusa está indo Tão ao norte assim Eles deviam estar indo ao sul Que nem esse exército Para atender o meu chamado De ataque lá Olha Morreu aqui um general De causas naturais Que é o O Aristarcus Onde é que ele Que ele morava Ele morava aqui Em Cassurges Pera aí Deixa eu ver então Outras famílias Outras famílias E famílias reais Deixa eu ver aqui Nossa Esse cara tem Bom Deixa eu chamar um pouco Das outras famílias Vai Assim eu não perco O suporte com Gerontas E as outras famílias Ganham mais um general Embora não seja Se isso é bom Eu não sei se isso é bom O que é isso Mediatropatene Eita Isso não estava nos planos Ah não Não tomaram nada não Eu achei que elas Tivessem tomado Alguma cidade dos Seleucidas E na verdade Não tomaram Eu queria tanto ter uma espinha Aqui para ver o que está acontecendo Caramba Como está tendo um lag Nesse deserto Meu Deus do céu O FPS subiu drasticamente Agora que eu saí Daquela areia toda Mas é incrível Como ele cai Tão rápido Assim Isso acontece no RAM 2 Não nos outros jogos Agora eu entendo A reclamação de muitos Que diziam do FPS Embora eu nunca tive Problemas com isso Mas enfim Vamos lá Deixa eu mover aqui A minha gente O que você está fazendo aqui Ai meu Deus Eu não posso colocar ela na terra Esse daí deve ser um outro Book do jogo Mas enfim Tá Eu não vou poder mover Ela esse turno Eu vou ter que ficar Aí torcendo Para que nada aconteça Aqui na média A tropa Tene Para que nada aconteça Não Torcendo para que aconteça tudo Enfim Deixa eu ver aqui Esses caras aqui Estão na água Eu não sei se eu luto Com eles Aquaticamente Aqui Numa batalha naval Mas eu creio que Acho que seria bom Evitar isso Para que batalhas navais Está tão bom assim Então peraí Deixa eu construir aqui Um homestead Para dar uma comida A mais É o que eu posso fazer Em Eblana O resto das construções Boas devem ficar Em Ildon Vendo aqui as unidades Deixa eu ver aqui Eles tem bastante Isso tem bastante Eu acho que eu Não deveria atacar Com um exército só Mas sim com mais de um E aí Já dava conta disso Deixa eu ver uma coisa Aqui também O meu O meu nível aqui De Imperium Ele está aqui Bom Eu espero que a campanha Termine sem guerra civil Não sei se isso é possível Acontecer Mas eu quero mesmo Que aconteça E Vendo aqui os meus objetivos Tem 133 províncias Ou seja Falta só essa maldita Província de Persis Que eu não consigo Enfim Espero que meus aliados Tome Se não Assim que eu conquistar Bretanha Eu mando os navios Para lá E vejo o que eu consigo Fazer lá E a única coisa Que está faltando Porque 140 Eu acho que eu consigo Até eu conquistar Persis Não vai ter muito problema Isso Então olhando aqui No geral Eu não vejo Aqui ó Esse daqui seria muito bom Esse templo Para ser construído também Eu ia falar que eu não via Nada para ser construído Mas eu acabo de ver Uns motivos muito bons Em Eburacum Deixa eu ver aqui Interessante isso Vai tirar 4 de comida E vai tirar 4 de ordem pública Mas isso daqui vai dar Mais 2 de ordem pública E 6 de comida Isso daqui tira 4 de comida E dá 4 de ordem Eu acho que dá para eu construir Isso daqui tranquilo A ordem pública Nessa província está muito boa Então acho que aqui em Camulodono Eu vou fazer O... Não Beleza Eu vou fazer uma Helenice Polis Aqui na cidade Que não vai me tirar a ordem pública Vai só tirar comida E comida tem bastante Então deixa eu fazer aqui Para dar uma crescida E uma amostra Do poderio espartano Na Bretanha Que em pouco tempo Já helenizou aqui Camulodono E toda aqui a Bretanha Com exceção de Eildon Que ainda é mantida Pelos bárbaros Mas que eu vou marchar Para lá E em breve Vou tomar essa cidade aqui E já mostrar para os bretões O que é bom para a tosse Enfim pessoal Eu acho que eu vou ficando Por aqui hoje Acho que essa parte Foi muito proveitosa Esse episódio foi muito bom Com uma conquista do meu lado Com uma expansão dos meus aliados Também E claro A conquista de Drandiana Pela média tropatena Eu comemorei muito aqui A conquista dessa região do mundo Pelos meus inimigos Embora possa parecer um pouco Digamos assim Irônico Mas é o que é Porque assim Eu tive uma chance De mandar que os meus aliados Atacassem aqui E já fica tudo certo Ah peraí Eu nem cheguei a ver Umas coisas aqui Peraí Killores Mas não tem nada a ver Só umas construções Completas aqui Em Eburacom Principalmente Foi uma construção Que ficou pronta aqui Mas de resto É resto Então é isso aí Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostaram mais ainda Dicione os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou